Mais de 100 mil pessoas em paz no Maracanã. No clássico contra a violência, torcer é sinônimo de reverência. Lá estão o Mr. M vascaíno, o máscara rubro-negro, o humor e o amor estão no ar. Mas o clássico da paz começa com a falta de cordialidade do Vasco. Os times entrariam juntos em campo. Em cima da hora, os vascaínos dão meia volta. Logo no início, começa o show. Show de Klemmer, depois da cabeçada de Mauro Galvão. Aos 5 minutos, dos pés de Iranildo, sai o passe perfeito para Thirson. Ele chuta e abre o caminho para o título. 1 a 0 no placar, a preocupação do Vasco é Romário. Nasa não desgruda do baixinho. As duas camisas 11 estão inseparáveis. Um duelo cordial. Mas quando o Iranildo toca para Romário, basta um pouquinho de espaço para a camisa 11 rubro-negra se distanciar da marcação. E fazer o segundo gol do Flamengo. O décimo de Romário no campeonato. Um formigueiro em vermelho e preto enlouquece na geral. Romário comemora exibindo uma camisa com recado em inglês. Não há guerra, paz no mundo. Mesmo vencendo, o Flamengo não tem paz. Na cobrança de escanteio, o divã marca. O Flamengo responde nos contra-ataques, como nesse chute de Fábio Baiano. Não fosse Clemer, o Vasco poderia ter empatado. Zé Maria e Luiz Alberto deixam a festejada paz de lado. Acabam os cursos. O Flamengo segura o resultado e festeja o título da Taça Guanabara. 2 a 1. O Flamengo conquista a Taça Guanabara. Acabou que quem falou demais, acabou sendo vice. Daqui para frente agora só dá o Flamengo. O contraste da alegria do Flamengo é o vestiário do Vasco. Jogadores desolados, em silêncio. A vitória foi justa para o Flamengo, mas se ocorresse o empate também, seria justo. No vestiário rubro-negro, os microfones cercam Romário. Mas à vontade, ele explica a comemoração do gol. Eu acho que é o momento da gente pedir paz, para que não aconteça guerra. Acho que a gente tem que viver isso. Paz, amor, deixar a guerra de lado. Até que a gente já tenha muitas outras coisas para resolver. Ah, se todas as guerras fossem como essa deliciosa batalha do Maracanã. Fui!